Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas da Shopee, tá? Acho que esse é o número 7, vai estar a hashtag e o número da quantidade. E se vocês tiverem interesse em ver as outras comprinhas que eu já fiz na Shopee, eu deixo tudo numa playlist de vídeos da Shopee, então de comprinhas da Shopee, então vocês conseguem ver todos os vídeos lá. Então, bora lá! O primeiro produtinho é um dos últimos que chegou esses dias, então ela é uma caneta, tá? Eu vou testar algum desses produtos em um outro vídeo, então eu vou mostrar. Mas essa caneta é uma caneta delineadora, que diz que cola os cílios. Então é aquela caneta de cola, sabe? Que você passa assim pra colar. Essa aqui é de ponta branca, tá? Eu já passei assim na mão, ela fica uma pastinha branca. Só que eu não sei se precisa esperar secar. Ah, tem um cheiro de cola. Esse cheiro lembra as meninas que brincavam de escolinha antigamente, que tinha aqueles canetão de lousa. Tinha um canetão de lousa que era vagabundo, que não durava nem, tipo, três vezes. Ele tinha esse cheiro. É muito... Sei lá, não gostei do cheiro não. Não sei se secando some, mas a gente vai fazer um vídeo testando só esse produto, tá? Ele vem embalado normal, tá? A caixinha dele veio toda amassada, mas a caneta tá inteira. O outro produto também veio numa saquinha assim e também é uma caneta, tá? Essa veio num saquinho. Acho que vocês já devem ter visto o vídeo, principalmente no TikTok, mostrando essa caneta. que ela é assim, ó, cheia de glitterzinho, tá? Só que essa aqui é preta. Também é caneta delineadora, você passa de colar cílios, né? Então você coloca assim. Eu achei ela bem aguada, tá? E ela é assim. Essa tem cheiro de cola normal, tá? Mas aí a gente se cola mesmo os cílios, a gente vai testar em outro vídeo, tá? Seria bem interessante se colar cílios. Porque é mais simples. Passei, colei, pronto. Mas vamos ver. O próximo produtinho também é pra testar, tá? Ele veio assim, num saquinho. Ele é de um vendedor brasileiro, esse aqui. Ele veio assim, ó. Eu já sei o que é, né? É uma caneta branca. Que no vídeo mostra que você compra, você... Tipo, roda, deixar mais branquinho e tudo mais. E aí eu tenho um tênis branco que eu manchei ele. E eu queria testar nesse tênis pra ver se a mancha, manchei de rosa. Com o que? Eu não sei, mas ele tá manchado de rosa. E aí eu queria testar se isso aqui vai funcionar para o tênis também. Pra dar... Pra eu conseguir deixar branquinho. Então ele veio num plasticozinho, tá? Ele tá escrito tudo em outro idioma aqui. Em inglês. Tem uns rabisco aqui, oriental. Ele tem essa bolinha tipo de laque. A ponta é branca, amarela. Tem cheiro de tinta. Ah, aqui ele abre e tem uma ponta. Tipo, a ponta maior. Acho que tem que bater o negócio pra o líquido vir, né? Porque é um branco. E lá mostra no anúncio, mostra a caneta. Ai, com a ponta branca, né? Então eu acredito que eu tenho que bater até vir aqui subir a cor. Ah, olha. Você aperta. Quando você aperta, ela sai a corzinha. Peraí, deixa eu limpar antes que eu passo a caca com isso. Tem cheiro de esmalte até, sabia? Limpei aqui. Então você tem que apertar e fazer. Vamos ver se vai dar certo pro que eu quero fazer. Então também vai ficar em outro vídeo. Bom, o próximo ele veio assim. Com a declaração de conteúdo, tá? Esse aqui, eles vieram tudo embaladinho nesse plástico bolha. Mas aí depois que eu tirei pra ver se tinha vindo tudo certo, eu não coloquei de volta. Mas eles vieram aqui. Eles mandaram de brinde um álcool em gel. Bem assim, ó. Então eles mandaram isso aqui de brinde. E aí o que eu pedi? Isso aqui, que é da Max Love, que é um gloss com efeito mágico. É aquele gloss preto que promete seguir a cor da sua boca. Então ele vai ficar tipo um vermelhinho, alguma coisa assim. Só que seguindo a cor da boca. Eu achei bem linda essa embalagem, ó. Hum, tem cheiro de uva. Ele é bem, bem preto mesmo. Chama Gloss Black mesmo, tá aqui o nome. O link de todos os produtos, caso vocês se interessem com algum, vai estar no box de informações. Então todos os produtos que eu não tenho nada contra o vendedor. Ou o vendedor não tenha desativado o anúncio por algum motivo. Eles ficam tudo no box de informações. Ó, esse gloss aqui, ele é o... Com efeito mágico que eu falei. E aí ele fala na caixinha que ele é a cor se transforma conforme o pH da sua pele. Então eu acredito que ele vai seguir a cor da minha boca. Eu tô de batom, então eu não vou testar. Mas ele também vai pro vídeo de testando produtinhos, tá bom? E aí o próximo produto, esse aqui é um serum de crescimento de cílios e sobrancelha. Tá? Ele promete fortalecer e auxiliar o crescimento dos cílios e sobrancelha. Também é da Max Love. Tá? Ele fala que ele é multifuncional. Então ele hidrata, fortalece e auxilia no crescimento e regeneração saudável dos fios. É oftalmologicamente testado. Ele é assim... Nossa, ele é maior do que eu esperava. Achei que ele fosse ser mais fino. Ele tem aplicadorzinho de batom, ó. De gloss. Não tem cheiro de nada, praticamente. Lá no fundo tem um cheirinho de produto assim, mas é bem no fundo, tá? Eu achei ele maior do que eu achava que ele ia ser mais fininho. Tipo, não tão gordo, sabe? Mas até é bom. E aí eu vou testar ele também. E o último pacotinho, ele também veio assim. Já tá pra fora que eu já tinha tirado. Então ele veio assim, ó. Embrulhadinho. Ele veio com o cartão da loja, tá? E ele veio assim. Ele fala que ele também é da Max Love. Praticamente todos os produtos que eu peguei são da Max Love, né? Mas é um gloss que auxilia no aumento do volume dos lábios, tá? Ele promete que ele tem... Ele fala que ele tem ácido e... Ele fala que ele tem ácido e alurônico, tá? Então é um gloss que auxilia no aumento do volume dos lábios. Esse é o Lip Oil em color. Ele é assim. Fui dar uma olhada porque eu estranhei. Olhando a embalagem assim, eu vi que eu tenho um igual. Mas aí eu vi que esse aqui tem vitamina E e mentol, tá? Além do ácido e alurônico. Então eu peguei ele pra testar. Ó, proporciona brilho e hidratação dos lábios. Com o aumento dos lábios também, né? Ele tem cheiro até mentolado. Eu tô achando que ele vai ser igualzinho que eu tenho. Ele tem um cheiro bem gostosinho. Ó, a pressão que ele faz. Ele não quer... Tem muito produto aqui dentro a ponto dele não voltar sozinho. Então tem que voltar e já fechar. Porque veio bastante produto dentro da embalagem. Bom, e esses foram os produtinhos desse vídeo, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!